Os alunos da Rede Municipal de Ensino aqui de Duque de Caxias poderão participar do dia 20 ao dia 29 de julho do Circuito Olímpico de Férias. As atividades vão acontecer em oito polos, sempre das oito da manhã até às onze horas. Cada unidade escolar pode escrever de 15 a 20 alunos. Os estudantes do primeiro ao quinto ano deverão apresentar a autorização do responsável para poder participar das atividades. No Circuito Olímpico de Férias serão desenvolvidas atividades, jogos e oficinas pedagógicas com o objetivo de integrar e socializar os alunos. Os estudantes participarão de jogos esportivos, oficinas pedagógicas, cinemateca, atividades de contação de histórias e recriação. As férias de 2021 prometem muita diversão para a garotada. Prefeitura de Duque de Caxias, unidos pelo trabalho.